Mano que loucura, ela na cama ela já tão de cor e surra Tá toda malanda pedindo tapa na puta Cula na catraca, ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta, e ela me liga E eu tô ligado, cê curte chamar umas amigas MD na água pra te invar pro moda anima Se elas quer beber, tomando quatro tempas mina Quatro tempas mina, é Basta ter angia registrada nas carteiras Se não for que a cara vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam a pau inteira E eu já perguntei se elas aguentam a pau Que é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada, tomando um rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi O beat do Coutinho pesado E o que eu penso pra quem tá cagado Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os favelados Fogo de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufio e hoje nós faz arregado Liga nós, beat do Coutinho quer brisa Liga nós, se elas quer chapar pode palir Liga nós, norte, sul, leste, oeste Nas quebradas eu te pervoar Mano que loucura Ela na cama ela já tão de cor e sul Tá toda malanda pedindo tapa na bunda Cula na catraca ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta E ela me liga E eu tô ligado, cê curte chamar umas amiga MD na água pra te invar pro modo anima Se elas querem beber tomando quatro tempas mina Quatro tempas mina é Basta ter energia registrada nas carteiras Tá se não pouca cara vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam pau inteiro E eu já perguntei se elas aguentam pau E é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada Eu tomando um rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, flor da boi O beat do Coutinho pesado E o que eu penso pra quem tá cagado Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os favelados Fogo de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufio E hoje nós faz arregado Liga nós, beat do Coutinho quer brisa Liga nós, se elas quer chapar pode palir Liga nós, norte, sul, leste, oeste Nas quebra desse pervado Liga, liga nós, beat do Coutinho quer brisa Liga nós, se elas quer chapar pode palir Liga nós, norte, sul, leste, oeste Nas quebra desse pervado Mano que loucura Ela na cama ela já tão de cor e suma Tá toda malandra pedindo tapa na bunda Pulando a catra que ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta E ela me liga E eu tô ligado, cê curte chamar umas amiga MD na água pra te vá pro moda anima Se elas quer beber tomando 4T pras mina 4T pras mina é Basta ter angia registrada nas carteiras Se não pouca cara vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam pau inteiro E eu já perguntei se elas aguentam pau Que é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada tomando um rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi O beat do cote pesado e o que eu penso pra quem tá cagado Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os pavelangos de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufio e hoje nós faz arregado Liga nós, beat do cote quer brisa, liga nós Se elas quer chapar pode pá, liga nós Nós sul, leste, oeste, nas quebra até se pervade Liga, liga nós Beat do cote quer brisa, liga nós Se elas quer chapar pode pá, liga nós Fortes sul, leste, oeste, nas quebra até se pervade Respeita a porra